Pré desse lado, né? Pulando, tudo, vamos lá. Gente, eu tô quente. Meu cabelo tá ficando mais ruivo, né? Vocês tão vendo? Não sei o que tá rolando, não. Não tô fazendo nada. O ventilador tá ligado. Pera lá que eu tenho que se ligar. Deus me abençoe ficar sem ventilador, sem ar-condicionado, sem nada. Alguns tempos atrás eu gravei um vídeo mostrando a minha prateleira preferida de livros. E a hoje eu resolvi mostrar a prateleira de livros clássicos. Na verdade, são algumas prateleiras, tá meio espalhado, assim, os livros clássicos. Eu vou mostrar pra vocês exatamente. E aí, é tudo que eu tenho, assim, de literatura é considerado mais clássico, uma coisa mais erudita e tal. Então, né? Espero que vocês gostem desse vídeo. Não esquece de deixar um comentário e um like, tá? Por favor, muito obrigada. Então, a minha estante de livros clássicos é meio que essa prateleira aqui. Daí, aqui embaixo, é livros clássicos de terror, que eu acho que eu vou mostrar melhor na época do Halloween. E aqui também tem um pouquinho de livros clássicos nacionais. E na parte de baixo aqui também que eu vou mostrar. E tem muitos livros lindos, muitas edições maravilhosas que eu vou mostrar mais pra vocês. Se você aí tem interesse em fazer algum curso artístico, algum curso que envolva art, a EBAC é uma ótima opção. Então, pra você aprender a fazer design de capas, você tem que aprender design gráfico. E a EBAC é uma opção. A EBAC é a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia. E tem vários cursos que você pode aproveitar para incrementar ali sua bagagem profissional e estar mais preparado pro mercado de trabalho. Gente, tem bastante cursos muito legais. Acabei de ver que tem fashion, né? Porque eu tô costurando. Mas, enfim. Tem design, que é uma coisa muito legal. Eu sei que tem muita gente que começa a se interessar por design fazendo fanart de livros que gosta, ou capa de fanfic, ou coisa assim. Então, pra você fazer uma capa de livro, você precisa ter uma noção básica do design e aprender a mexer com os programas profissionais para fazer essas artes. Então, na EBAC você consegue ter cursos focados nesses programas profissionais. Tem curso de ilustrador profissional, de design gráfico, de design de produtos digitais, que é muito legal. E eu tenho um cupom de desconto personalizado pra vocês, de R$200,00 pra vocês usarem no seu curso da EBAC. Então, é uma ótima oportunidade de carreira pra você implementar ali o seu currículo. E, assim, eu acho muito interessante fazer esses cursos online, porque não é apenas você aprender com vídeos no YouTube. Você tem ali um professor, você tem ali pessoas capacitadas e profissionais da área para te guiar e te orientar. Eu sou do tipo que eu prefiro ser orientada quando eu vou estudar, assim, de forma mais acadêmica. Eu prefiro ter professores, vão me guiar, alguém que eu pode responder minhas perguntas e tal, ter todo esse cuidado. Então, é muito interessante, tem vários cursos, eu vou deixar o link ali na descrição junto com o cupom de desconto pra vocês entrarem. Tem programação, tem audiovisual, games, marketing, software, negócios e fashion. Gente, eu achei muito interessante o negócio do fashion. São cursos, assim, que variam de 4 meses, 5 meses, 7 meses. Então, é muito legal. Vocês podem entrar ali pra ver um pouco mais sobre os cursos. e quem sabe você vira um design de capas ou, sei lá, um editor de vídeo ou, sei lá, um profissional fashion. Ebaque aí pra vocês. Então, os livros que eu tenho, que eu considero clássicos, começa aqui. Na verdade, eu tentei organizar a minha prateleira meio que de uma forma que isso... Na minha cabeça faz sentido. Então, por exemplo, apesar de não ser clássico, então aqui tem Zafon, e daí tem 3 livros do Zafon, daí tem Gabriel Garcia Marques, né, que eu considero um clássico, né, 100 anos de solidão. E depois tem José Saramago, ensaios sobre a cegueira. Essa é a edição antiga que eu acho a mais bonita. As Intermitências da Morte. Nossa, pera lá que tá. Se vocês estiverem ouvindo um ruído branco de fundo, é o meu ventilador, porque eu tenho um ventilador de 30 anos, e é esse que eu uso. Então, As Intermitências da Morte, e O Homem Duplicado, com a edição nova. E aí vem Isabel Allende, com A Casa dos Espíritos. Eu acho essa capa antiga também a mais bonita. A nova, eu não sou muito chegada nela. O Caderno de Maia. E A Filha da Fortuna, que também eu acho linda essa edição, essa da Isabel Allende. Daí tem alguns livros contemporâneos, nacionais, que eu resolvi colocar aqui, porque também coloquei Literatura Nacional. Então, agora começa, tipo, Carla Madeira, com Tudo é Rio, Sweet Tóquio, Conceição Evaristo, esse já é mais clássico, né? Itamar Vieira Jr., com Doramar ou A Odisseia, Torturado. E aí tem o Paulo Coelho, o alquimista. Tem também Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. E daí começam os que eu considero, tipo, oficialmente clássicos, né? Aqui na Carolina Maria. Então, tem Jorge Amado, com Capitães da Areia. Tem Raquel de Queiroz, o 15. E tem alguns contos da Raquel de Queiroz também. Os melhores contos que tá aqui. Tem Meu Pé de Laranja Lima. E daí tem Lima Barreto, com Triste Fim de Policarpo Quaresma. Eu acho essa capa, ela tem uma beleza estética, só que ela não é funcional. Você consegue saber que livro que é só pela tipografia? Eu acho muito confuso. Eu acho, assim, um projeto lindíssimo. Mas é bem focado pra quem já conhece a obra mesmo. Porque eu acho que... Pra quem não conhece, fica muito confuso. Então, a gente tem aqui esses livros da editora Fora no Ar, do Bernardo Guimarães, A Ilha Maldita. Eles são livros que tem a lombada exposta. Eu acho bem legal essas edições. Eu gosto de projetos gráficos diferentes. Esse livro, ele tem uma textura em cadenação de tecido. Baixo relevo aqui. E eles são... Eles seguem esse padrão. Então, a capa tem essa... É uma jacket, na verdade. E eu vou pôr depois na estante. Daí tem... Úrsula, da Mariana Firminha dos Reis. E começa o Machado de Assis. Então, aqui a gente tem Exaú e Jacó, que tá do lado contrário. Mas, enfim. Vão arrumar. Daí a gente segue para... Helena. Eu acho essa capa lindíssima. Do Machado. Acho que as capas do Machado são as mais bonitas da Antofágica. Tem o Elimista. Tem essa edição aqui do Memórias Póstumas. E para as Cubas. Tem essa edição do Memórias Póstumas, que eu acho maravilhosa. Tipo, perfeita. Tem ilustrações do Portinari. Eu acho lindíssima. Tem Dom Casmurro de novo. Tem Kim Casborba. E tem... A Luísa de Azevedo com o Cortiço. Então, aqui a gente tem... A gente segue para os livros nacionais, que eu considero clássicos, né? O que é clássico? Então, enfim. Aqui continua os clássicos nacionais. A gente tem aqui um livrão dos contos da Lígia Fagundes. Maravilhoso esse livro. Assim, adoro a escrita da Lígia. Ela é incrível. E esse livro aqui tem todos os contos. Tem também da Lígia A Estrutura da Bolha de Sabão, que eu achei linda, que tem essa capa aqui, que é uma pintura. Muito famosa. Os livros da Lígia, apesar de ter bastante edições antigas, que são muito bonitas, a questão é que a Lígia, ela deu uma revisada na maioria dos textos dela. Então, se você for ler Lígia, é interessante você ler nas edições atuais, que o texto está, né? Geralmente ampliado e corrigido por ela mesmo e selecionado por ela mesmo. Então, é interessante. Então, tem Antes do Baile Verde. Tem um outro da Lígia que está com o bico, porque eu estou lendo. Ciranda de Pedra. Ciranda de Pedra é um exemplo que as edições antigas, o texto termina muito antes. Essa edição aqui, ela tem basicamente alguns capítulos a mais para finalizar a história. Então, é interessante você ler português. Tem Helena Ferrante, O Monte, Amiga Genial, que eu li. A História do Novo Sobrenome, que eu li também. Eu fiquei de ler A História de Quem Foge, de Quem Fica e A História da Menina Perdida. Então, falta dois livros para a série napolitana. E também tem Dias de Abandono, A Filha Perdida. Vou tirar aqui para ficar mais fácil de mostrar os livros. Então, tá. Aqui a gente segue para os nacionais também. Só que nem todos aqui são clássicos. Tad Bernard, Lily Bay, etc. Tem Clarice Lispector, né, que daí já consideremos. Então, tem esse box aqui que eu já mostrei para vocês, eu acho, Clarice na Cabeceira, onde tem alguns textos reunidos. Então, tem os textos jornalísticos que eu li. Tem também romances, que é meio que um resumo de alguns livros dela. Só tem alguns trechos, algumas partes, por isso que é menorzinho. e tem contos, que foi selecionado por bastante gente famosa. O últimozinho aqui é Crônicas, da Clarice Lispector. Então, tem também este livrão aqui, de todos os contos, da Clarice Lispector. Ele é lindo, é uma edição assim que eu fiquei apaixonada. E eu achei muito bonito mesmo. E tem esse livro que eu achei lindão também, que é Perto do Coração Selvagem. Ele tem essa jacket meio que de plástico. E daí, quando você abre, é meio que o texto dela em máquina de escrever. Eu achei, assim, uma sacada maravilhosa de design. Achei, assim, lindão. E aí, depois, tem Shirley Jackson, que é meio que um terror psicológico focado em personagens femininas. Tem Virginia Woolf, O Teto do Seu, Miss Dalloway. E aí, depois, tem uns que eu não faço ideia por que que estão ali exatamente, mas eles estão ali. Jefferson Tenório perdido aqui. Não sei o que ele tá fazendo perdido aqui. Mas, enfim, tá perdidaço aqui. Vou colocar em outro campo. Não sei o que ele tá fazendo aqui. Enfim, Shirley Jackson tem as edições antigas de Sempre Vemos Castelo, A Separação na Casa da Colina e O Homem For. E aí, aqui, a gente tem as minhas edições das Irmãs Brontê e da Jenny Alston. Então, tem Moldos, Ventos e Vantes. Eu já fiz vídeos sobre comparação de edição de Moldos, Ventos e Vantes. Eu tenho aqui algumas. A maioria eu troquei no C. Essa aqui eu achei lindinha, essa capa. Então, ficou aqui. Tem essa edição aqui que foi a que eu reli, que é a edição comentada. E tem essa primeira edição que eu li, foi na edição do livro favorito da Belle e do Edward, que ficou aqui também. Tem esse livro aqui, Miss Brontê, que vai falar sobre As Três Irmãs, que eu ainda não li. Faz, assim, 50 anos que eu tô pra ler esse livro. E aí, depois, temos a Jenny, né? A nossa querida a Jenny Austin. Mentira, a gente ainda tem as duas irmãs Brontê aqui perdidas. Então, tem Jenny. Que eu acho linda essa edição. A única coisa é que a capa dela é broxura e parece... Pra livro capa dura, livro grosso, assim, eu prefiro capa dura porque eu acho que eles duram mais. Não sei, eu tenho sensação de que livro que é muito grosso ele é muito sensível. E tem a Gnese Grey. Aí temos, né, a Jenny. Então, tem Lady Suze em Outras Histórias, que eu tenho interesse em ler. em breve. Essa edição aqui, que tem Razão e Acessibilidade, Orgulho e Preconceito e Persuasão, que eu acho linda. Troquei no sebo. Aqui em cima, Perdido e Jogado, a gente tem Mansfield Park, que era um dos livros da caminhonete que eu deixei aqui. Ele é da editora Wondersworth. Tem Orgulho e Preconceito, na edição da Martine Claret. Tem Orgulho e Preconceito, na edição da Oxford World Classic. Tem Emma, da minha edição preferida. Essa aqui, da Best Seller. E tem Emma, na edição da Martine Claret. E aí, tem Louise Meia Alcott, com Mulherzinhas, que eu senti que ia fazer a parte aqui das garotas. Então, eu deixei. Então, tá, essa parte aqui também continua com os livros clássicos. Então, eu tenho aqui alguns livros da literatura russa Anacarenina, de Tolstói. Tem Contos de Colimar, Lady Macbeth, no distrito de Mitensky. Tem A Metamorfose, de Kafka. Os Sofrimentos do Jovem Werther. Tem Romeo e Julieta, aqui, perdido. E tem O Retrato de Dorian Gray, essa edição que é a minha preferida, assim, eu sou apaixonada por essa edição, acho linda. O Grande Gatsby, que é uma edição bonitinha também, ela é toda minimalista, assim. O So é para Todos, Identidade, da Nella Larsen. Ilha do Tesouro, Em Busca de Sentido. Isso aqui, inclusive, eu vou ler. Vou tirar daqui, porque eu tô lendo sobre esse lugar mundial. E O Velho e o Mar, do Hemingway. E O Deserto dos Tartaros. E daí tem os livros do Albert Camus, que eu tenho. O Mito de Sísifo, A Peste, e O Estrangeiro. Tem esse aqui, que é meio que um clássico da Fantasia, que é Fantasies, que foi do C.S. Lewis e do Tolkien também, para Fantasias e tal. Daí tem A Pomba, do Patrick Susskind, só que tá em inglês. E tem Molière, em francês, lá da caminhonete ainda, eu guardei. E tem As Aventuras de Tom Sawyer, também, em inglês. Daí tem essas edições aqui, que é as edições de bolso, da Antofática. Eu recebi mais alguns, eu recebi mais uma edição da Miss Dalloway. E mais uma Metamorfose. E 1984. Eu acho que 1984 foi o livro que eu mais tive na minha vida, porque eu já fiz o vídeo comparando as edições, então eu arrumei 30. Daí eu não paro de receber, porque não param de publicar. E assim, honestamente, não aguento mais. Então aqui tem Dom Casmurro. Eu acho essas capas lindíssimas, sabe? Eu acho uma coisa meio vintage, menos anos 80. Então eu acho lindíssima. Dom Casmurro, Tem Orgulho e Preconceito e Noites Brancas. Eu tô super ansiosa pra ter a edição do Morro dos Ventos e Vantes, mas eu não sei se eles vão me mandar. Eu preferido, gostaria que mandassem. E é isso, gente. Essa foram a minha prateleira de livros clássicos. Eu quero saber o que vocês acharam. Tem algum livro que você acha que eu preciso ter na minha lista, na minha estante? E... É, o que vocês acharam desse vídeo? Deixa ali nos comentários. E é isso. Obrigada por ter assistido. E aí E aí E aí